Alô, 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 nação Santista O nadar está no ar Alô, alô, amigo Pesquitista Nosso show vai começar Alô, 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 nação Santista O nadar está no ar Alô, alô, amigo Pesquitista Nosso show vai começar É na Baixada do campeão Não há distância pra nos separar Tradição é tradição Vou afastar de informar E com os tempos estão de volta No rádio, na TV Cumprindo todo o litoral Subadeirantes Pogando de primeira pra você Cumprindo todo o litoral Subadeirantes Pogando de primeira pra você Realmente o som aí Tem palavra aqui Chega lá, meu capitão Alô, alô, nação Santista Não há distância que nos separe Tradição é tradição Os bons tempos estão de volta Estamos chegando com o primeiro Boteco do Radar Direto da Atmas Na rua São Paulo, 47 Vila Matias, no bairro de Santos Desde já O torcedor, o ouvinte, o internauta Vai ter um novo produto no mercado Um programa inteligente, adulto, musical E de muitos convidados Daqueles que marcaram presença no futebol De uma forma geral Daqueles que na verdade também narraram Trabalharam dentro das quatro unhas E você curtiu logo no início Com Paulinho Oliveira e banda Que estará conosco em todos os Botecas do Radar Toda quinta-feira estaremos ao vivo Repito, das 21h às 22h30 E estaremos também pela querida nossa TV Com De volta para o canal 11 da NET Canal 8 da Vivo Todas as segundas e quintas Das 21h30 às 23h E o primeiro Boteco do Radar aqui na Atmas Desde já agradeço mais uma vez Ao presidente Antônio Carlos Domingues da Costa E toda a sua diretoria Por ter abraçado o projeto Ao Augusto Capo de Casa Diretor-presidente da TV Com em Santos Que também, mais que nunca Acredita no Boteco do Radar E esse primeiro Boteco Não poderia faltar o Hidro Aquele que marcou gols no futebol brasileiro Aquele que fez a multidão Nas arquibancadas Do Santos, do São Paulo Do Corinthians E até vestindo a camisa da Seleção Canarinho A Seleção Brasileira Serginho Chulapa Tamando a bandeira do futebol brasileiro É um dos convidados do primeiro Boteco do Radar Esportivo Ao lado dele Ele que também foi craque Nos anos 60 Jogou com Pelé e companhia Está comigo diariamente Pela Rádio Guarujá No M1550 Eu falo de Walter Negreiros Ferraz Um dos maiores mil campistas Saiu da Várzea Barreiros Junto com o Clodo Alta Vale Santana E o Negreiros tem muita história Para poder contar Desde a época da Chacra de Colomoran Que não tinha internet Não tinha nada O que que eles faziam Concentrando para pegar o trio de ferro Na capital E por falar em capital Nós temos também um convidado Muito especial Ele que saiu Aqui da nossa querida cidade de Santos Para poder brilhar em São Paulo Em todo o Brasil Passou pela TV Tribuna Pela TV Record Pela Bandeirantes Passou pela Rede TV Meu querido amigo Luciano Fatioli O maior repórter do Brasil Que hoje está pela Rede Brasil A Rede Brasil Que é a nível nacional E o Luciano Fatioli Também trabalhou Numa grande emissora Que foi a Jovem Pan Ao lado do companheiro Milton Leve E desde já Eu quero mandar aqui um registro E ampla recuperação A um companheiro No qual realmente eu tenho um carinho Eu tenho realmente um respeito Ao companheiro Armando Gomes Eu gostaria que logo logo Viu Armando Você pudesse retornar A TV Santa Cecília Amplamente recuperado Eu desejo Não só do Paulo Alberto Mas de todos Que marcam presença hoje Aqui na Atmos Porque você também faz falta Na TV Da nossa Baixada Santista O Fabiano Cardoso O nosso repórter Tissulami Vai trabalhar Justamente ouvindo aí Os torcedores Que estarão No Boteco do Radar Teremos prêmios Teremos realmente aí Coisas interessantes Vai ter o desabafo Do torcedor No Boteco do Radar Bom Sem perder tempo Quero bater um papo aqui Com o Serginho Chulata Serginho Muito obrigado Por você marcar presença No primeiro Boteco do Radar Eu primeiro tenho assim Um respeito Um carinho muito grande Pelo Sérgio Bernardino Ele que realmente Há muito tempo Já falava No Radar Esportivo E uma frase Que jamais vou esquecer Serginho Você falava o seguinte Um dia que sair de São Paulo E jogar no Santos Eu só vou deixar A cidade de Santos Quando faltar A última gota Do Oceano Atlântico Eu não sabia Que o amigo também é poeta Boa noite Serginho Um abraço a todos Uma honra Boa noite E É um privilégio Você Ser o primeiro convidado No Radar Paulo Alberto Todos Ser o primeiro Então eu acho Que é uma coisa Um projeto Que eu tenho apenas Certeza que vai dar certo E eu só começar A frequentar Que eu sei Que o Boteco do Radar Vai ter certeza Então vai me vir Todos Mesmo não sendo convidado Esse pessoal Daí Todos E todos Todos envolvidos Todos 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 Não posso deixar de falar De ninguém Então é uma honra O Paulo foi muito feliz Em relação a Só que é novidade Já que é um programa Diferente Naquelas Bispas Então eu tenho certeza Pelo seu carisma Pela sua Pela sua maneira De tratar as pessoas E dar oportunidade Para aqueles jogadores Que estão esquecidos Entendendo Então é uma pessoa Do coração enorme Então eu estou muito feliz Aqui E Tomara A Deus Que dê certo Eu tenho certeza Que ele tem Obrigado Serginho Aí o Serginho Chulapa Que tem muita história Para poder contar São muitas histórias Velho artilheiro Do futebol brasileiro Foi titular Em 82 E vai falar O que aconteceu Lá na Itália Aquela seleção Na Espanha Aliás Realmente o jogo Foi decisivo O Serginho Chulapa Para mim Uma das maiores seleções Depois da Copa de 70 Foi aquela de 82 Onde o Serginho Chulapa Foi titular Volta Ferraz Negreiros Negreiros Saiu da Várzea De Santos Saiu do Barreiros Ao lado do Clodoaldo Tavares Santana E vieram novinho Para a base Do Santos Futebol Clube Negreiros A gente já Tem uma amizade Porque profissionalmente Já trabalhamos Há muito tempo E você também Comenta Para a Rádio Guarujá No N1550 Mas você me conta Muita coisa Que eu acho Que o ouvinte O internauta E o telespectador Da TV Bom Vai querer saber Algumas curiosidades Por exemplo Os anos 60 Chacra Nicolau O que é que você O que é que você O Pelé E companhia Faziam Na concentração Porque não tinha internet Não tinha televisão Vocês treinavam O que é que vocês Faziam na chaca O povo quer saber Negreiros Um abraço Um abraço a todos Bom estar com vocês Aqui Como o Sérgio Falou Isso já deu certo Né Sérgio Isso já deu certo Um abraço Ao espagodeiro Um sorriso negro Essa música É fera Então gente Na nossa época Já deram certo Já deram certo Nessa época Não tinha essa mídia De hoje Né Então o que que acontecia Sérgio Você treinava Sexta-feira Para jogar domingo Era É tipo uma prisão Né Não tinha que ir lá Tinha que ir sábado Né Mas o Antônio Fernandes Que era o nosso treinador E Ia achar que ela não tem nada Sabe que tem lá Mato E nós ficamos lá De sexta a sábado Para jogar domingo Aí o Pelé pegava O violão lá Né Ele não cantava muito Mas não tinha o que fazer Cantava ou não cantava O Pelé Não escuta o jogo Amigo Não cantava não Mas nós ficávamos lá Ouvindo o Pelé Era meia noite Uma hora De sexta para sábado De sábado para domingo Mas Paulo Mas isso aí era muito bom O Sérgio Nós que jogamos O grupo Era formado Essa sexta-feira De ficar lá Todo mundo junto Era muito bom Era uma família só E o Santos Era aquele Santos Né O Santos Vencedor O Santos Jogava 30 jogos Batava 5 Vendia 5 Ganhava o restante Então tudo Tudo que Dava errado O Sérgio Dava Era certo Porque o Santos Não tinha O cara Pô mas esse cara É todo errado Como todo errado O cara está ganhando Então Paulo Era o Santos Futebol Na minha época Você falou 60 Eu comecei no Santos Negreiros 65 Não fique em cima do muro No primeiro boteco do radar Eu quero saber Se você pulava a janela Negreiros Olha Essa história É Não É história Eu Eu ficava com o Clodoaldo No quarto E lá Não tinha nada Lá Jogava bocha Ia pescar Ou ia Pular a janela Para pescar Então o Paulo Vem com essas histórias Aí Sai de cima do muro O Paulo tem uma história Gozada Ele fala assim Negreiros Sai de cima do muro Palmeiras e Santos Foi ontem Quem vai ganhar Sai de cima do muro Como é que vai O Sérgio Como é que vai Eu falei Deu um a zero Para o peixe Quase Deu dois a zero Foi bem Então ele tem Esses lances Mas o Paulo Mas a chacra É fabulosa Eu não sei se o Serginho Participou da chacra Pegou Então Para o grupo Para o grupo Fatioli Para o grupo Ficar unido Unido A chacra É melhor Agora O Santos Fez um Um CT Maravilhoso Eu brinco Com os jogadores Do Santos Assim Eu vou naquele CT Na minha época Não tinha CT Né Sérgio Então Aquele CT Tem sauna Tem piscina quente Tem restaurante Aí eu brinco Com eles Assim Na minha época Não tinha isso Se hoje Eu estou no Santos Eu moro lá Sérgio Eu vou sair de lá Para quê Tudo de graça Piscina Boca Entendeu Eu brinco Com eles Um detalhe importante Negri Você já explicou Com propriedade É que realmente Para que o torcedor Entenda Existia uma família No grupo Hoje A concentração Dos jogadores Não é do Santos Não Seleção brasileira Dos clubes Cada um fica No notebook No whatsapp Fica no seu fone Escutando música E não tem o grupo Não se agregam Não tem família Essa é a verdade A pegada do clube É a união Mas hoje não A pegada a outra Daqui a pouco Tem umas histórias Do Negri Só um pouco Paulo E se você falou a verdade Quando você falou da chacra A chacra é a união Hoje No CT do Santos Cada um fica no seu quarto O Sérgio conhece Com a sua televisão Entendeu Então ninguém fala Com ninguém Esse tipo de Mas é Eu acho que é O momento O momento Não estou falando mal não O momento Hoje é assim Mas na época O grupo Era melhor Tá certo Volta regra Daqui a pouco Tem mais história Para falar Dos anos 60 Evidentemente Na opinião dele O Elba De Padaulim O Tim Foi o maior treinador Para ele O Serginho também Vou querer saber Para ele Quem foi o melhor treinador E o Luciano Fachori Participando do primeiro Boteco do Radar Obrigado Fachori Por a presença Mais uma vez Em todos os eventos Do Roda Esportiva Você marcou presença E esse novo produto Que é o Boteco do Radar É importante Você passar Para o ouvinte Do modo geral Como é que foi A ascensão De um profissional O nosso Aqui da Baixada Trabalhar em São Paulo Teve preconceito Teve preconceito Porque tem gente Que chama a gente De provinciano Aqui é uma província E você saiu Dessa província Maravilhosa Para poder realmente Brilhar Em São Paulo Em todo o Brasil Então a pergunta É inevitável Para você Teve preconceito Desde a época Que você foi Para a Record E para a Jovem Pan Muito obrigado Aí nosso querido Luciano Fatioli O maior repórter Do Brasil A minha modesta opinião Muito obrigado Paulo Muito obrigado Boa noite Boa noite não Uma grande noite Para todos Capitão Eu estou mais Para Sargento Garcia Aquele que era do Zorro Pelo tamanho Mas hoje Diante do capitão Sou apenas um soldado Diante do nosso capitão Paulo Alberto Cumprimentar O presidente Antônio Carlos Presidente da Atmas Que nos recebe Sempre muito bem Aqui é um ponto De encontro De alegria De raça De garra De muito Muito alto astral E isso é fundamental Para a gente começar Não é O primeiro boteco do Radar O local foi Escolhido de maneira Muito criteriosa Abraçar o Serginho Chulapa Que ele sabe Eu gosto do Serginho Proporcional O meu tamanho Em altura e largura Então vocês tem uma noção Do quanto eu quero bem O Serginho Ele sabe disso O Negreiros Igualmente O Paulinho Oliveira Com essa rapaziada De extrema qualidade De muita categoria Hoje aqui A vida nos proporciona Surpresas Reencontrei um amigo Que eu não vi Há tantos anos Que é o Beni Coquito O homem da voz doce Da voz macia O homem que tem O rádio FM Na sua história E é um comunicador Por excelência E também um profissional Dessa área de técnica Enfim de comunicação De comunicação Não falou para a esposa De extrema competência Eu descer Desci agora Final da tarde De São Paulo E aí até brinquei Brinquei não Falei sério com o Paulo Quando eu entrei na estrada Eu tive algumas gravações Da tarde na TV Acabei me atrasando Aí desci Saí de São Paulo Seis da tarde Eu falei Ah sete e meia Estou lá Aí quando eu entro Na imigrança O primeiro luminoso Dizia Comboio Falei minha nossa senhora Moiou Já era Estou na roça Não vou chegar Aí O destino é curioso Por isso que eu falei De Beni De outras pessoas Aí quando eu cheguei No pedágio Abriu Liberou o pedágio Meu carro era o terceiro Mas era o terceiro Aí pista livre na frente Como na frente Os outros carros Já tinham ido em comboio Foi uma pista exclusiva Para os primeiros Não era o terceiro O carro Cheguei aqui Rapidamente Então até nisso A coincidência Ou a sorte Nos ajudou Ainda bem Já deu certo Esse projeto Outros irão Nas outras semanas Em outros locais Ou mesmo voltando aqui Na Atimas Do querido Toninho E eu tenho certeza Que hoje Se não estamos Em um número numeroso Aqui Ou em um público numeroso Melhor dizendo Lógico que o Paulo E todos nós esperávamos Mais pessoas Isso vai se multiplicar E vocês vão ser fundamentais Nisso Até tomar liberdade Paulo Me permita De multiplicar Em informação Que toda quinta-feira Aí dependendo do local Teremos o Boteco do Radar Então a partir do momento Que uma pessoa Que uma de vocês Das pessoas que aqui estão Comentem com outras Isso vai se multiplicando E aí nós vamos ter A partir das próximas edições Um público maior Tenha certeza disso Isso é uma questão de tempo Rádio é acostumar Rádio é cotidiano TV é cotidiano Comunicação É criar um hábito Para que as pessoas Possam ver E só para finalizar Eu falava com o Fabiano Cardoso Até brinquei Fabiano desci Acho que eu vou dormir Na minha mãe Que já estou aqui Sabe como é que é O Sereno de Santos Atrai a gente Essa madrugada É encantadora Aí eu falei O que é que tem hoje? Ele falou Em Santos não tem nada Só tem um sertanejo Aí não sei aonde Falei um samba de qualidade Como a de Paulinho Em Santos não tem Vai ter lá na Paragrande Não sei de quem Não, mas na Paragrande Eu não vou ficar No meu Deve ter gente de lá Mas vai ficar longe Depois para voltar Toma uma água Com gás a mais Então o Evertério Não vai dar certo Então Até por esse motivo Essa opção de quinta-feira Essa de hoje E as outras que virão Se torna interessante Você toma uma cervejinha gelada Saboreia uma porção Curte Ouve um samba De extrema qualidade E ouve histórias Como as que o Serginho E o Negreiros Principalmente vão contar Com o comando do capitão Então o pacote completo É convidativo Lógico que é Se hoje ainda E é o primeiro É o primeiro Se ainda não está do jeito Que a gente queria Que você queria Paulo tem a certeza Que vai se multiplicar Finalizando Essa primeira participação Eu sei que aqui É para contar histórias É um programa Que as pessoas Nos veem agora É via web Ao vivo Não é E vão ver na TV Na próxima segunda-feira Isso Muito bem Independente se você está vendo Se hoje é segunda Terça, quarta, quinta, sexta Manhã, tarde, noite Ou madrugada Não importa Que importa que vocês estão nos vendo E ainda é tempo Não de ser feliz Como diz a música Mas entendo Que vai ser por muito tempo Até o final do campeonato Com certeza De falar uma frase Que eu aprendi hoje Que é uma frase francesa De pessoas criadas em Londres Mas que tem endereço certo Qual é a frase? Chupa, Felipe Melo Boa noite a todos, hein? Agora quem vai dizer Contasso é eu Sensacional, viu? Sensacional O pessoal fala abóbora Evidentemente Acaba escutando O que não quer Essa é a grande verdade Gente, eu vou assinar O Felipe Cardoso O nosso repórter de tsunami O Fabiano Cardoso Essa é a grande verdade Falei o Felipe Cardoso Eu falei o jogador Olha que coisa É que o corpo do Fabiano Cardoso Lembra também Um atleta de futebol Por isso que eu acabei Fazendo essa confusão Repórter de tsunami Batendo um papo Com o presidente da Atmas Que abriu as portas Para o primeiro boteco do radar E eu ia dizer uma coisa Essa casa aqui Já fez cada mágica Boa noite, Fabiano Grande abraço a todos Presentes hoje Neste boteco do radar Paulinho Oliveira Serginho Chulapa Negreiros Faxioli É um prazer Aqui ao meu lado Quem abriu as portas Nessa casa Tão importante aqui Atmas Para o radar esportivo E para tantas E tantas outras oportunidades Grande abraço Presidente Antônio Carlos Domingos Só lembrando Que o Felipe Cardoso É jogador do Santos Está lá no Fortaleza Acho que é no Fortaleza O Ceará Que não fez nada Gastado o dinheiro da porra Mas é jogador do Santos Contratado por 3 milhões de reais Da Ponte Preta Pelo nosso querido Presidente José Carlos Pérez Aplauso para ele Mas eu Eu fico feliz Só um pouquinho Ah, tá Eu fico feliz Em ver E rever Melhor dizendo Na minha casa Eu digo que é minha casa Que a Atmas É minha casa, né Estou há mais de 20 anos aqui Esse moleque maravilhoso Convivi com ele Em 1984 Em 1986 Com Dema Paulista Rodolfo Rodrigues E tantos outros Agora vice-presidente Do Milton Teixeira Esse meu irmão Que eu adoro Meu Cedinho Chulapa Como a gente, né Ficava naquela Tinha Hoje foi uma borracharia A gente ficava na esquina E disseram Fantástico Ah, fantástico E a Tomava a nossa cerveja mesmo A tarde, lembra? Ficava na cerveja Ali na Piradentes Que a Princesa Isabel Maravilhoso Negrejo Meu irmão E o Bob Já é dono proprietário Aqui da Atmas Ixi, Maria Qual o menino Facioli Não tenho palavras Esse cara é Fantástico Maravilhoso E Paulinho É o meu parceiro De muito Começamos Tu lembra, Facioli Em 2004 Lá atrás Lá atrás Tu subiu Numa mesa redonda A mesa está até hoje aí Tu subiu numa mesa Numa festa aqui Numa festa do Radar Falecido Nosso irmão O Urubatão Etc Ixi Maria Ele subiu Dançou em cima da mesa Eu nunca esqueço Não fala isso Eu falo sim 2004 É, o programa é pra falar Não é pra falar E o melhor Se a mesa ainda resiste Você só tem material de qualidade Aqui na Atmas A mesa está até hoje A mesa está lá Até hoje Eu lembro de uma vez De uma corrida Ele dançou Ele dançou na mesa Eu lembro de uma corrida Que o Toninho promoveu Aqui dentro Só com moças Elas corriam pra lá Corriam pra cá A gente ia pra lá Ia pra cá Mas também já tem algum tempo Isso não Que saudade Ei, Luciano Que saudade Fausto Júnior Meu amigo Esteve nessa corrida Me lembro que o Fausto Veio representando O bairro do Marapé Esteve Reginaldo Está ali Estrela guia no ar Paulinho Não, espera um pouquinho Isso já Paulo Alberto já é da casa Sei lá Mas ó Vai pro break Tem o Reginaldo Tem o Afonso Tem tudo aqui Paulinho Almeida Paulinho Oliveira Vai ser contratado O boteco do radar Vai ter essa também Não é Paulinho Almeida É Paulinho Oliveira É pra ver se ele estava Acordado lá Vamos fazer o seguinte Gente O primeiro boteco do radar É isso É uma euforia Que toma conta aqui na arte Mas desde já Agradeço demais As pessoas que marcam presença E você que está Ao vivo agora Na fanpage do radar esportivo Traz um abraço Estou recebendo aqui O Fernando Fernandes Em Portugal Em Braga Está curtindo O boteco do radar Em Bragança também Alexandre Guto Raul Fernandes Carlitos Muita gente também Na Europa Está curtido justamente Esse primeiro boteco do radar Eu vou aproveitar E daqui a pouco Eu tenho uma pegada Pro povão que está aqui O torcedor que está aqui Eu vou ter Vou ter aqui Sorteio de camisa Da Petute Moda infantil Juvenil Da minha amiga Miria Solange E vai ganhar também A pizza Da Santista Pizza Do meu amigo Rogerinho Quer dizer Vamos sortear duas camisas E os nossos convidados Serginho Chulapo Negreiro Cada um também Vai receber uma camisa Da Petute Os convidados Os convidados Vão receber sempre Uma camisa da Petute Então Sem perder tempo Paulinho Oliveira E banda O intervalo Inteligente Diferente Musical O intervalo Do boteco do radar É samba É samba Com o Paulinho Oliveira E como se chama planta Vambora Vamos lá E saiu Eu samba O ano inteiro Com a dança de tamborim E aceito Desantasias Era só o que eu queria E ela jurou Desse lá pra mim A minha escola Estava tão bonita Era tudo o que eu queria Ter E reparo Desse aqui Eu dormi O ardeiro E ela jurou Desse lá pra mim Mas chegou O carnaval E ela não Desse lá E eu chorei A menina Eu chorei Não pensei que me tinha A cabra Chega que eu tava Bem Mas chegou O carnaval E ela não E eu se louco E eu chorei Da menina Eu chorei Não pensei que me tinha A cabra Chega que eu tava A lei A minha escola Estava tão bonita Era tudo o que eu queria E a tira Tira Rebatada E eu disse a ti Pelo vinho O ardeiro E ela jurou Desse lá pra mim Mas chegou Chegou O carnaval Chegou O carnaval E ela não Ela não Ela não Desse lá E eu chorei A menina Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Chegou, mas chegou Chegou, chegou meu caravão Eu chegou E eu chorei Na menina eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Quando eu não puder pisar mais na vida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Pesava meu corpo Tudo começava Com meu olhar de bar Não pensei que mentia Deixa a sua vista mais boa E o novo foi feito de samba E samba pra gente samba Paulinho Oliveira e banda Aliás, o Paulo Oliveira Eu gostaria que você pudesse Apresentar a banda Sim, com o maior prazer Com o maior prazer, Paulo Alberto Por favor, quem é o primeiro aqui do lado de direita Aqui, ó Nosso maestro O cara que sempre forma no nosso pagode E dá aquela Aquela união bacana Rafaio Oliveira Rafaio Oliveira No cavaco Aqui, ó O vice-presidente Tá junto comigo nos perrengues Aí, resolvendo tudo Diego Ruas Boa Aqui, o papai da Mariana Marcelinho Silva e Silva Na ponta esquerda Lá na ponta esquerda Felipe Guila Boa, boa Ele poderia estar no semáforo Vendendo bala Jogando limãozinho pra cima Mas não Tá fazendo pagode com a gente Luiz Felipe Felipinho O nosso Zé Pequeno, pô Essa é a banda do Paulinho Oliveira Legal O Paulinho e você lançou um CD, né? Exatamente Eu tive o privilégio de ouvir E gostaria até Que as pessoas que estivessem aqui Daqui a pouco eu queria que você pudesse tocar É uma música de trabalho Vamos lá Gostei delas todas Show de bola, né? Todas A primeira A segunda adorei também A primeira adorei Não sei se é a melhor Mas o Serginho vai ouvir O Negrenos, o Patioli Vocês que estão Nós acompanhando aqui no Boteco do Radar Daqui a pouco o Paulinho Oliveira e a banda Vai tocar a música de trabalho É sensacional Inclusive tem a esposa do Paulinho Oliveira aqui Quem quiser adquirir o CD Cadê ela? Tá aqui, ó Levanta o CD pra galera aí Isso aí Quem quiser procurar o CD do Paulinho Oliveira e banda É só procurar aqui A esposa Traz aqui pra gente mostrar aqui, Paulo Pessoal também Por favor Cadê a produção? Cadê a produção? É que eu quero também consertar Por favor A esposa de Paulinho Exato Prazer em conhecê-la E... Aquelas passagens que eu falei Isso o Paulinho tinha 4, 5 anos de idade Entendeu? Era o Ninfas Kids Era o... Era o Ilha Night Club Kids Eram com brincadeiras para crianças Obrigado Te amo, Patiola Pois é Ele tinha 4, 5 anos Eu tinha 7, 8 Eram só brincadeiras de mão Nada mais além disso, tá? Brincadeiras de mão é ótimo Ela entende, ela entende É lógico que tem esse Olha, aqui tá o CD do Paulinho Oliveira e banda, tá certo? Daqui a pouquinho O torcedor vai ouvir O ouvinte, o internauta Algumas músicas de trabalho É lindo É lindo o samba Tá na baixada Tá bombando em São Paulo Então daqui a pouquinho O torcedor vai acompanhar realmente aqui As músicas do Paulinho Serginho Deixa eu entrar um papo pro Serginho aqui Ô, 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 Sérgio Me conta uma coisa Aquela seleção de 82 Na Espanha Tinha tudo pra ser campeão Tudo Eu acho que foi Depois de 70 Acho que a maioria concorda aqui Que foi a maior seleção Ah, não conquistou nada Mas foi a maior seleção Jogava muito Por que que não conquistou Essa Copa do Mundo em 82? Bom, Paulo Eu sempre bato na mesma tecla Uma seleção A partir do momento Que tem grupinhos Não vai Individualmente Foi uma das melhores Mas uma geração De grandes jogadores Uma geração perdedora Pra você fazer um gol De um contrato lá Você tinha que ir na placa Em 10 segundos Que você ganhava 500 dólares Você ia abraçar o cara O cara te dava com a tobelada Me solta, me solta Eu falei Calma, ô Só pra me entender O primeiro que chegasse na placa Não A quem fizesse o gol É Então Não 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 Exatamente Eu falei Pô, por que eu fui pra abraçar você Não Não Porque tem um negócio De uma grana aí E eu não tava sabendo Ah, é assim Aí depois também Assinei um contratinho Também Apesar que os dois gols É mil dólares Mas Pra começar A imprensa De São Paulo Não falava com os jogadores do Rio A imprensa do Rio Não falava com os jogadores de São Paulo Belo Horizonte Minas Gerais Então O time tava bem Dando show Dando espetáculo Sabe Eu acho que Copa do Mundo Você tem que dar espetáculo Com consciência Né O time que jogou pra frente Um time que 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 Eu queria Nossa, aí a briga por material de Chuteiras Essas coisas todas Entendeu Então Quem via na televisão Tava mil maravilhas Mas não tava não Uma geração perdedora E Grupinhos O treinador O treinador Então Foi um castigo Contra a Itália E a Itália tinha um treinador De um time Tão bom quanto o nosso Aí Desrespeitamos O time via ganhando de 4, 5 Então não tá fácil, né A Itália se transificou com 3 empates Né Falei assim Vamos passar fácil O dia tá jogando até hoje Que ele tava na nossa frente Eu fico pensando Correto Então Eu acho que Foi um desrespeito E um ambiente Sujo Eu ia comentar sobre isso É Sujo Porque O porquê sujo Se eu colocar uma cadeira aí do teu lado E mandar vir Um jogador do Rio Que tava nesse elenco 82 Não vou dar o nome dele, não Ah, o Edinho Você fala já Eu falo Você acertaria com ele hoje? Não Depois Depois disso Eu já encontrei com ele Já Acertaram? Já acertamos Já Uma situação Totalmente Cara a cara Assim O que eu queria, né Eu só sazinha chorar Então tinha mais algum Pessoal do Rio de Janeiro Não todos Eu só lamento Porque Falcão Extraordinário Zico Extraordinário Cerezo E Sócrates Mas Outros jogadores Que não Ganharam a Copa do Mundo Uma geração Perdedora Ninguém ganhou Aí 86 Telê Deus o tenha Ele que me lançou no futebol Praticamente a base de 82 Foi a mesma coisa Não ganharam nada Tá entendendo? A partir do momento Jogar bonito Não Bom jogador É O Romário O do Romário foi em 94 94 Jogaram feio Foram campeão mundial Então contra a Itália O empate era nosso Eu também me culpo Eu também me culpo Podia Pô gente Aqui Empate é nosso Vamos classificar Nós vamos pra frente Jogar bonito E voltamos mais cedo Castigo E bem dado Olha São histórias Do Serginho Chulapa No futebol Que o ouvinte O internauta O telespectador Vai conferir Exatamente Aqui no boteco do radar São histórias Diferentes Descontraídas E outras tristes Parece que tem uma história Muito triste O Negrenos Fatioli Ele Eu gosto de ouvir muito Aqueles que tem história No futebol Viu Serginho Negrenos Fatioli Eu não tenho ideia E teve uma notícia triste demais Foi quando o Santos Nos anos 60 Foi excursionar Aquela coisa natural E teve um dirigente Que na excursão Morreu Gente Morreu Na concentração Dos Santos E poucas pessoas Sabe da história Sabe Aqueles mais antigos Talvez vão lembrar E outros não Negrenos Eu gostaria que você pudesse Até a gente estar aqui Para poder realmente Até em respeito Lembrar de Nicolau Moran O Nicolau Moran Foi homem forte No futebol Na gestão de A tia Jorge Cury O Roma O Modesto Roma O pai Do Modestinho E o Nicolau Moran Viajava O que que aconteceu Vocês foram fazer Cinco jogos Na onde? Então Isso que o Paulo Está dizendo Nós fomos Era Togonal do Chile A primeira viagem Minha Pelo Santos Então O que que aconteceu Nós ficamos Cinco dias Já Cinco não Ficamos 15 dias E tinha um time Tinha um time Muito bom O Paulo Chamavam Vargas E nós jogávamos Na preliminar Ganhava de 3 a 1 Eles jogavam no fundo Ganhava de 4 E na final Ficou Nós E essa equipe Então O que aconteceu? Isso aí Você vai gostar Sérgio O Sérgio Vai gostar Do cara que morreu? Não Isso aí aconteceu Porque eu vou contar Por que aconteceu isso Nós estamos No hotel No hotel E aquele pessoal Da noite Saia à noite Ganhava o jogo Ia para a noite Aquelas coisas E o Antônio Fernandes Que era eu Clodoaldo e Edu O Toninho O Toninho era o treinador O Fernandes O só Toninho E nós estávamos Eu, Douglas Clodoaldo e Edu Nós estávamos começando Então nós não saíamos do hotel Aquele pessoal Já viajava muito O Lima O Pelé Aquele pessoal Todo Então O que aconteceu? Aquele pessoal Saiu E o Sérgio O Sérgio Ficou lá no hotel Esperando Ele chegar E não chegou Olha o que aconteceu E nós ficamos ali embaixo Com o Sérgio Antônio Molecão Aquelas coisas todas E no outro dia O Sérgio Antônio Falou assim Ah, esses caras Não vierem Chegar o tarde Vocês vão fazer Uma brincadeira de manhã Aqueles dois toques Que tem o normal Aí colocaram Colocaram A turma do Sereno Que aquele pessoal Saiu a noite Todo estragado E colocaram Eu Clodoaldo Nós ficamos lá E o seu Moran Aí que entra Esse lance Atenção, gente Atenção Que é importante isso Quem não sabe O seu Moran Era dirigente do Santos Mas também Foi jogador do Santos Era no seu alto Andava sempre de branco Maravilhoso E ele brincou E o Pelé Nessa aí De sair a noite Voltar no outro dia O Pelé até jogou no gol E o time do Sereno Ganhou do time nosso Que não fizemos nada O time do Sereno Rebentou o nosso time O time que foi pra noite Rebentou O Santos ficou louco Era o time que foi pra noite E ganhou Ganhou de nós Claro Que pergunta idiota minha Claro O time bom Mas aí o que aconteceu O seu Moran Ele jogou Ele jogou Ele brincou ali Com nós E aí Vamos falar No domingo Nós jogamos E aí segunda-feira O seu Moran Teve um infarte Um infarte É uma loucura E nisso daí Nós íamos jogar A final Paulo Nós íamos jogar A final E aquela loucura O seu Moran Morreu Vamos retornar Passando Faleceu Na conservação Do Santos No hotel No hotel No hotel No hotel E vocês iam fazer Uma final Uma final Então o que aconteceu Vamos embora Com o corpo Ou vamos ficar No Chile E aquela confusão Fica Não fica Todo mundo chorando Ele era muito querido Ele era muito querido Vamos ficar Vamos ficar E o jogo é amanhã Aquelas coisas todas E acabamos O que aconteceu Aí o corpo Do Nicolau Morão Veio para o Brasil E aí nós ficamos No Chile Para disputar Esse jogo Era Não dá É uma loucura Estava o lado emocional O lado psicológico De vocês Só para ter uma ideia O Cláudio O Cláudio No gol Quem lembra do Cláudio É o torcedor do Santos Lembra O Cláudio O Cláudio no gol Ele ficava chorando No lado No campo No campo O Cláudio Vamos lá E acabou E acabou Nós ganhamos Tá o canal do Chile Nós ganhamos Se eu não me engano De 4 a 12 Por sinal Eu fiz dois gols Eu sou muito De fazer gol Não Sérgio que faz E nós acabamos Ganhamos O torneio Entende Então isso Para nós Foi uma loucura Então eu estou falando Isso aí para vocês Porque esses Santos Que todos nós gostamos Santos Santos Mas esses Santos De Duval Mengal Cotinho Pelé Pepe Foi uma loucura Aí veio outros jogadores Como eu vi Eu brinco Eu brinco assim com o Mega Sérgio Eu falo assim para o Mega Menga Pô se tu não fica velho Eu não jogo nunca Porque ele jogava muito E não dava para entrar No lugar do Mega Então o que aconteceu O Edu entrou No lugar do Pepe Eu entrei no lugar do Mega E o Clodoaldo Entrou no lugar do Zito E nós conseguimos E nós conseguimos Fazer a equipe Voar Vamos fazer o seguinte Tem alguém que faz Aniversário hoje aqui Não Na Atmas Tem alguém que faz Amanhã por exemplo Quem Marco Antônio Então por favor Vem aqui no Fábio No Cardoso Porque eu quero ter Você tem certeza Absoluta Absoluta Não é que a gente vai aprovar Para que o telespectador Nessa produção Possa ter realmente Uma situação assim Correta Caiu dinheiro no chão? Não Não caiu Não caiu Não caiu Está confirmado? Aí o tsunami Está confirmado? Amanhã qual o dia? 11 do 10 Então está confirmado Vamos fazer o seguinte Vai procurar o Pietro Que é o nosso produtor aqui De o Marco Antônio Caiu o dinheiro mesmo Caiu o dinheiro mesmo Caiu o dinheiro mesmo Caiu o dinheiro Marco Antônio Você estava de olho no dinheiro Fatiolio Veja bem Veja bem É só uma sugestão Eu que acabei vendo Que caiu o dinheiro Do seu bolso No ato de caridade Você poderia converter Esse seu dinheiro Em várias garrafas de cerveja Para todos aqui Não é? Aplaudida Não é? Bom O detalhe é o seguinte O Marco Antônio É associado do Santos Grande ouvinte nosso Muitos anos Ele é da esposa A dele Dona Lenice Você vai receber uma camisa Para retirá-la Conhecer a Petute Lá na Força Superior Na quase esquina Do Cacanal 5 Vai ter realmente lá E vai ganhar Uma pizza Santista Santista pizza Santista pizza Do meu amigo Rogerinho E uma pizza Para você retirar Também na empresa deles Parabéns Viu Marco Antônio Obrigado Capitão Eu estou com a voz Meio ruim Mas obrigado Capitão Obrigado para vocês E olha É verdade Vou ter um olho afiado Dinheiro Você é bom em dinheiro O Luciano é O Luciano com dinheiro Ele enxerga longe Viu? Eu vou mandar mais duas cervejas Para vocês aí Vai pagar uma caixa No boteco do radar Aqui o Marco Antônio Olha eu vou aceitar E vou pedir ao meu amigo Fausto Júnior Para que me acompanhe Até o sol chegar Até amanhã As primeiras horas De sexta-feira Eu acho que Vai ser uma madrugada E tanto hein O Paulo Alberto O capitão me perguntou Agora Perguntou para o Negreiros Para o Chulap Me perguntou Quem está curtindo Essa primeira edição Do boteco do radar Levanta a mão aí Por favor Levanta a mão Agora Uma segunda pergunta Que não requer esforço Mas apenas Liberar o coração Quem está gostando Dá um grito aí Por favor Capitão Paulo Alberto Esse é o Luciano Fatiore Que marca a presença No primeiro boteco do radar Com o Walter Negreiros Com o Serginho Chulapa E o nosso querido Olá Rogerinho Olha esse é o Rogerinho Vocês vão conhecer o Rogerinho Olha esse é o Rogerinho Terrível Serginho Chulapa E também Santista fanático Os Rogerinhos Santista fanático Ô produção Quanto tempo Para chamar o intervalo É agora Ou demora um pouco mais Não Dá para fazer uma pergunta Serginho Chulapa Eu queria saber de você O seguinte Qual foi o gol Mais importante Na sua carreira Foi jogando pelo São Paulo Foi jogando pelo Santos Foi jogando Seleção Ele não gosta Que eu fale Não por causa do clube Pelo amor de Deus Mas ele teve Uma passagem discreta Do Corinthians Não teve Serginho? Passar uma férias Ô Paulo É Pra mim É Cheguei a 500 e poucos Volos Né Poderia ser mais Mas eu fiz umas contas Dos meus Do meu filho E tanta suspensão Que eu levei Juntando tudo Dá dois anos Poderia ser Poderia ser mais Com 600 e pouco Né negócio E eu quando tinha jogo Jogo clássico no domingo Tinha jogo no meio de semana Em Rio Preto Marília E eu não ia Quem ia era o Assis Assis vai você Leva para o São Paulo Vai você que Eu vou me preparar Para o clássico de domingo Ou seja E tu estava na ponta esquerda E fez tantos gols assim Não é Depois eu passei Para centroavante Quando o Mirandinha Quebrou a perna Então foi Foi De gol bonito Paulo Acho que Todos para mim Foi importante Eu tenho um gol Que você marcou Para mim É o mais bonito Da sua carreira Eu fiz um gol Contra o operário De Campo Grande Para o Morumbi Para mim E ela deu um jogo Importante Também A decisão Contra o Corinthians De 84 Exatamente Eu não posso deixar E o Morumbi Com 150 mil pessoas Né E o A torcida do Santos Dividiu Dividiu o Morumbi Com o Corinthians É Foi quando eu desci Estava com a minha namorada Ela veio de carro atrás Eu desci Depois nós subimos Era 5 horas Batemos o carro lá Perto do Pacaembu Foi uma festa Mas valeu a pena Não se ferimos nada Mas eu acho Que todos os gols Que eu fiz Para mim Na minha vida Foi importante O Fatioli E também Tem mil perguntas Para o Serginho Chulapa E tem mil perguntas Para o Negreiros Você quer fazer Uma pergunta Para o Negreiros Você fica à vontade Fatioli Fazer a mesma Para os dois Então Aí para fazer Um pingue-pongue Começa com o Negreiros Depois do Serginho Para o pessoal Que está nos acompanhando Vocês que estão Aqui na Atmas Olha Podem comprar Lembrando o CD Do Paulinho Oliveira Paixão de presente Está ali a esposa Do Paulinho Com exemplares Aqui com CDs Quem quiser comprar É um trabalho De muita qualidade Com 5 músicas E vocês que estão Vendo o Paulinho Aqui ao vivo Quem ainda não o conhecia Tenham certeza Que o CD Se não é igual É ainda melhor Com a qualidade Do Paulinho E sua banda Quem quiser Está ali a esposa De Paulinho Podem comprar Então a mesma Pergunta é Gols O Serginho Falou Todos foram Importantes Negreiros Cite um jogo Que foi importante Na tua vida E por que E para o Serginho A mesma pergunta Um jogo Cada um Por favor Então esse jogo Nós estávamos falando Do Nicolau Moran No Chile Nós fomos campeão No Chile Autagonal E eu fiz dois gols É diferente do Sérgio O Sérgio Fez 550 gols Eu não cheguei Nem a 10 gols Quantos gols Marcou na igreja Não Mas nesse Oi Você marcou Uns 100 gols Quase Não É por aí 84 Mas nesse jogo Você sabe Sérgio Quando você está Na hora certa Eu fiz dois gols E o Santos foi campeão O importante Não é o gol Né Sérgio O importante Tem hora que você Faz os gols Na hora certa Nós fomos Tricampeão Aqui pelo Santos Quando parou Do Val Mengal E Cotinho Pelé e Pepe Aí entrou Manoel Maria Negreiros Cotinho Pelé E Edu Nós fizemos Tricampeonato Pelo Santos Direto Em 68 67 68 69 E demorou 40 anos Para quebrar Esse tabu Você vê Como é que é O futebol Né Então agora O Sérgio Não O Sérgio Sei lá Qual é o gol Mais bonito Que ele fez Mas eu acho Que em 84 Ele contou Uma coisa Eu acho isso Em 84 O campeonato O campeonato paulista Era turno e retorno Era que nem um brasileirão Era espetacular Correto Sérgio Era que nem um brasileirão Na época Hoje o campeonato Sem graça O futebol está O futebol está Está muito feio Né E A pergunta é O jogo Foi O Sérgio E o goleador Hoje Tem 15 É verdade Na época A gente tinha uns 30 É O mais importante Foi Sem dúvida nenhuma Santos e Corinthians A decisão De De 84 Isso aí É o que marcou Marcou bastante Fatiado Aliás eu me recordo De uma coisa curiosa Que aconteceu Com o Sérgio O Chulapa Eu não estava na imprensa O Fatiado Não sei se estava Já na imprensa 84 Também não estava ainda E eu me recordo Que eu estava No anel superior Muita gente aqui Também estava No anel superior Quando o Humberto Vai a linha de fundo E cruza rasteiro O Sérgio O Chulapa E entra como oportunista Toca na bola E faz o gol Você vem Festejar Para a torcida Do Corinthians Aí quando você Olha para aqui Bancada Opa Eu estou errado É do outro lado Que está a minha O que aconteceu ali? Ah Deu um branco Aí eu Corri lá Para o lado Que era tudo Preto e branco Mas depois Que eu desconfiei Que eu estava Do lado errado Foi quando eu fiz A curva A 300 graus E foi lá Comemorar A Catoceira do Santos Então foi Uma das melhores Emoções Foi engraçado Em relação Ao Moribir Lotado E a torcida Do Santos Feliz Então acho que Importante Bom Paulo Eu tenho o Sérgio Taquei Amigos Milhões Aí Mas escuta Eu tenho que falar Eu tenho que falar Isso aí Para ele Porque nós Estávamos Quando ele Foi treinador Santos e Guarani O Serginho Ao vivo Gente Sabe o que é ao vivo? Televisão Serginho Treinador do Santos E ele vinha De um lado Do campo E o Era treinador Na época O diretor Vinha desse lado O Serginho Simplesmente O que que você fez Eu estava nesse jogo Em Campinas Não Eu passei Passei de perto Do diretor Ele me chamou De macaco Eu não ia Na delegacia Então resolvi Resolvi ali No mesmo No 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 Por enquanto Eu dei um chute Nas partes Genitais De Inclusive Ele está com problema Até hoje De direção Entendeu Então Eu fui ofendido Que ninguém Apanha de graça Não Mas uma coisa Quero deixar claro Para todos Tudo que eu fiz Sem essa confusão Não tenho orgulho De nada Mas não tenho mesmo Só porque Eu só me prejudiquei Inclusive A minha copa Não era 82 A minha copa Era de 78 A copa Eu fiquei suspenso De dar um biquinho Na perna De um bandeirinho Eu lembro Você foi dar um abraço Nele apenas Rasgou Um rasguinho assim Tomei Um ano De suspensão Se eu soubesse Que eu ia tomar Um ano Eu teria arrancado A perna dele fora Serginho Boa É pesado mesmo E somente Agradecer a amizade A confiabilidade E a gente está presente Aqui exatamente Para poder Cada vez mais Estar desempenhando Amizade E cada vez mais Sabendo do potencial E do seu profissionalismo Paulo É gratificante Já adquiriu O CD A gente está Podendo fazer Essa propaganda Do radar Do boteco Do radar Acho que quinta-feira Vai ser uma Uma nova localização Vamos falar assim É um ponte Para o Santista Para quem gosta De Santos Dos Santos E está frequentando Aqui na Atmas E seja onde for Antônio Carlos Sempre abrir as portas Para você Para todo mundo Serginho Negreiros Suspeito a falar de vocês São amigos Há muitos anos E mais uma vez Estou feliz De estar aqui com vocês Parabéns Paulo Obrigado Obrigado Alferino Obrigado Vamos escutar a música Por falar em música Me permita O Júnior Da Serralheria JR Está oferecendo o seguinte Ele comprou Cinco CDs Do Paulinho Oliveira CDs Como esse Paixão de presente E ele está oferecendo Três CDs Em nome da JR Serralheria E dois Em nome da Solution Copiadora Impressora Ou copiadoras Impressoras Então cinco CDs Que a equipe Ou seja O Falso Júnior Pela JR Serralheria E os amigos Da Solution Copiadoras Impressoras Estão oferecendo Você que comanda Como vai A produção Produção Vai ver Perfeito Obrigado JR Obrigado Soluxo Obrigado mesmo Pelo carinho Pretinho aqui Valeu Aproveitar aqui Mandar um grande abraço Também Tem que falar Que os apoiadores Sem acreditar no projeto É difícil Você vir para o ar Então agradeço demais Mais uma vez Os apoiadores Que vieram marcar presença Salsa, alumínio, ferragem Do amigo Júnior Não é Paulinho? A pessoa que também Veio com a gente Para poder colaborar E também a Sali E Pepe Pizzaria Restaurante Lá na irmã do Sali De Oliveira Um abraço ao Zé Luiz Ao seu Pepe O pai dele Um local muito bacana Para você conhecer E realmente Vale a pena Você almoçar Comida aquilo Com churrasco E a noite De quinta-feira Domingo Você tem a pizzaria E também A La Carte Então de segunda-feira A domingo Por quilo Probleminha técnico Portanto um almoço Por quilo Justamente na Sali E Pepe Paulinho Oliveira Sabe quem está nos vendo? Diga Rui De Rosses Ex-jogador Já mandou aí? Mandou aí? Mandou aqui Opa Que eu até já tomo a liberdade De falar Traga ele um dia Para bater um papo Contar histórias Não só do futebol E tem histórias Como histórias da praia Ali no carrinho No ponte da praia Que nós frequentamos Ali em frente ao Aquário Municipal O Rui De Rosses Que é o presidente E a Câmara Municipal de Santos Acabou de mandar um zap zap aqui Serginho E outra coisa Essa cidade É a cidade que tem mais história No futebol Do mundo Que aqui jogaram os melhores Então por isso que eu estou dizendo Esse pessoal que está aqui Porra Maravilhoso E Pegou Essa banda aqui Sabe Eu estou Eu quero saber Eu quero saber aquela frase Que só você assinou Você só vai deixar Santos Quando faltar o que? O Santos é o mar Antigamente era a última gota do oceano Agora é desvaziar o oceano Paulinho Univera e banda Vamos lá Música de trabalho Música de trabalho Vamos lá Vamos cantar então Canção chamada Paixão do Presente Está no nosso CD aí Obrigado Júnior Serraleria Obrigado para a solution também Mais uma vez Vou cantar a música A paixão do Presente Vamos lá Um, dois, três Chega mais pra cá Quero te contar Secredos Secredos Em algum lugar Eu vou ser Milmar E um beijo E um beijo E vou te dar Todos os seus mistérios Você não acredita Mas eu falo sério Eu faço de tudo Pra ter a Bumberto Bumberto Tá te contente Com piada E ver o seu brilhado Eu quero mais nada Você é a verdade Eu sempre faltava Amor Sinto que o meu coração Atacou de primeira Que eu Sinto puçar a batida Depois que beijar Basta olhar pra você Eu fiquei de bombeira Louco Se valeu Louco Se em cima Vão dar Vem pra gente filmar Oh, oh, oh A vida se amar Oh, oh, oh A gente tem noção Oh, oh, oh Então pensa direito Que eu tô te querendo Pra gente filmar Oh, oh, oh A gente se amar Oh, oh, oh A gente tem noção Oh, oh, oh A gente tem noção No lugar Eu vou te ver Eu vou te ver Mas o seu brilhado Você não acredita Mas eu falo sério Eu falo de tudo Pra ter algo perto Por perto A gente tem noção A gente tem noção A gente tem noção A gente tem noção Que eu tô te querendo Eu não quero mais nada Você é verdade Que sempre faltava Oh, oh, oh Sinto puçar o meu coração Atacou de primeira Seja puçar a batida Depois que beijar Basta olhar pra você Eu fiquei de bombeira Vou confirmar o romance Lindo demais, gente Eu fiquei encantado Nessa grande verdade Porque é um samba Que eu acho que Acho que não, tenho certeza Vai bombar na Baixada, Serginho Vai bombar em São Paulo Já tá tocando em rádio Sabe? Diga lá, Serginho Fala no microfone Número 1 de vocês Diga lá É a grande chance Que eles tenham oportunidade Que eles precisam de oportunidade É verdade Né? É verdade Agora que esse Projeto seu aí Contando com esse pessoal aí Ah, meu Deus do céu Você sabe quem tá querendo Já montou uma mensagem Tá dando a microfonia É comigo? Então, é o seguinte É Ligar agora pra nós Pra nossa produção Estar nos assistindo Foi zagueiro da seleção brasileira E um dia que era o Boteco do radar aqui E o Luciano Faccioli Recentemente esteve lá Pra poder realmente Conferir de perto O que o Oscar tem O zagueiro Que começou na Ponte Preta Seleção brasileira Não, Faccioli? Tá, tem um Até, poxa Quando o Júnior Nos avisou Um abraço O Oscar O Oscar que foi zagueiro, gente Surgiu na Ponte Preta São Paulo Futebol japonês Seleção brasileira Homem de três copas do mundo Tem um resort Muito legal Não sei Conhece, Serginho? Conhece, né? É, em Monticião É muito gostoso Ali divisa de Monticião Com Águas de Lindóia Então, Oscar Pra você Pra Márcia Que é a esposa de Oscar Pros seus filhos Pra Rosana Que é a sua gerente Aí do Oscar É, do Oscarim Um grande abraço O Oscar é uma figura Maravilhosa É, Oscar e Polosa Obrigado, Oscar Um abraço grande pra você Estive lá recentemente Estive lá recentemente Precisamos fazer um Um Boteco do radar Direto de lá, hein? Inclusive, eu quero Só mandar um recado pra ele Esse era um também Com a liderança tremenda Principalmente na Copa Que eu tive com ele Era parceiro Eu jogava no São Paulo E ele tinha marcado Ele era o back central É, mas jogava limpo Nunca tive problema com ele Então, realmente Era um também Que tinha Que ter uma Copa do Mundo Nas costas, entendeu? Um abraço, Oscar Pra patroa Pra todo mundo aí Legal E tá realmente Oscar Tá nos acompanhando Pela fanpage Do Radar Esportivo E pelo Youtube Lembrando que Pela TV Com Canal 11 Net Canal 8 da Vivo Estamos, evidentemente Na segunda E na quinta-feira Das 21h30 Às 23h Tem que dar prêmio Tem que dar prêmio, né? Tem que dar prêmio Tem que dar prêmio Quem quer prêmios Levante a mão Pro capitão saber Quem quer prêmios É, eu quero saber Mas tem que levantar a mão E fazer um barulhinho Aí pro capitão Poder ver Quem quer prêmio E eu quero prêmio E eu quero saber Abre o microfone O Fabiano Cardoso Se fala, hein? Ele fala que é parceiro dele É, meu parça Meu parça Viu, Marcelo? Meu parça E aí, quantos gols? 242 Opa Não 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 Olha Não posso Eu não posso Ele não errou Tem uma produção pra seguir Sim Não dá Errou O Luiz Não, peraí Infelizmente Não Lúcio, pelo São Paulo Ele acertou Jogando É pelo Santos Não, pelo Santos É pelo Santos, né? Eu tô fazendo a pergunta Quantos gols Sérgio Chulapa Marcou pelo Santos? Pelo Santos Vamos ver aqui Fabiano Qual o seu nome? Lara Lara Qual Quando tu fala certo, hein? Lembra Os gols do Chulapa pelo Santos 104 É isso? Matou, Charana Matou E a Lara Bem Peraí A produção do Radar Esportivo E o Fabiano Cardoso Vou entregar aqui Uma camisa Da Petute Cadê a Solange? Tá aí? Tá ali a Solange Com o namorado Com as amigas Vai tirar o Afonso Pena Com o Canal 5 E vai ganhar uma pizza Do Rogério e da Sônia Que é Pizza Santista Pra você fazer Grandes eventos, tá? É só procurar Pizza Santista E você vai fazer Grandes eventos Parabéns Parabéns Que ganhou um presente Que ganhou um presente Muito bacana Viu? Olha, o Fatio Olha, eu queria que você Pudesse falar alguma coisa Se teve algum momento Dentro do campo Quando você Estava Pra Jovem Pan Não, mas antes Cheguei em São Paulo Cheguei em São Paulo Em 1990 Rádio Tupi A primeira empresa Que eu trabalhei em São Paulo Tinha Não vou falar Que era uma certa Discriminação Não era uma discriminação Mas aí Ô, você é caissara, né? Você é pé cascudo Pé amarelo, né? Ah, é Vem do interior, né? Ô, Fatio Olha, naquela época Em 90 É Falavam pra você Que também Que você veio De uma província, não? Não Não me recordo exatamente Se o termo usado Era província Mas era É Aí eu respondia sempre O que eu falo até hoje Quando ainda tem Um outro gênio da lâmpada Que vem falar isso Eu falo É, mas eu sou da cidade Que todo mundo se encontra Na praia No bar No boteco Todos se cumprimentam É um outro astral Aqui Você senta de frente Pra outro no metrô Se bobear Quer cuspir no outro É ver e cumprimentá-lo Então essa é a diferença Então, né? Segue o barco E segue a vida, né? Simples assim, né? E um detalhe importante Dia 19 19 Agora Você que é sócio do Santos É Vai ter um dever Muito importante Muito importante Sócio do Santos Em todo o Brasil Você que está nos assistindo Pela fanpage Do Radar Pelo Youtube Pela TVcom Enfim Vá pra Vila Tem que votar Assembleia Geral De sócio Sabe por quê? Porque o Conselho do Santos Ele votou Numa lei federal Da Profute Pra poder Colocar No Conselho do Santos No estatuto Que se tiver Algum presidente Que tenha Alguma gestão Temerária Na sua trajetória Gestão temerária Profute não aceita Profute Ele faz um acordo Com os clubes Pra poder pagar A dívida Ativa A dívida Curta e longa Tipo 20 anos Pra você pagar Mas tem que cumprir Certas coisas Gestão temerante Temerária não Então na verdade O Conselho aprovou Aquele Que tiver Gestão temerária Não vai pra impeachment Mais É excluído Do regimento Interno Do Sócio do Santos E não será mais sócio Ou seja Não pode ser presidente Então acho que a gente Tem que pensar No presente Tem que ser preso Exato Aí é outro departamento Tem que ser preso Ser excluído É muito pouco Assumir uma instituição Meteu a mão No que não era dele Tem que ir preso Mas eu estou chamando A atenção Porque é o dever Do sócio Aprovar Porque foi aprovado Pelo sócio Pelo conselheiro E tem que passar Na assembleia Entendeu? Então você vai E vota sim Porque realmente A maioria vai dar Só não vai votar O associado De acordo com o conselho Aqueles que Não vou aqui falar Que de repente Pode só pensar Em outra coisa Não é possível Então de qualquer forma É um É um conselho Que eu estou passando Para os associados Do Santos Para poder entender Que dia 19 Tem assembleia geral Para as sócios Do Santos Futebol Clube Tá legal Deixa eu só fazer um registro Estou vendo ali Entre as pessoas Que vieram aqui Para nos acompanhar E para te prestigiar A Soraya e o João O João e a Soraya Que hoje se tornaram A voz Meu Deus Meu Deus Segundo neto Segundo E ainda estão muito ativos Em relação a filhos Então ao mesmo tempo Que fazem filhos Se tornam a voz É uma família De reprodutores João Soraya Soraya que é eterna Rainha Primeira dama Cidadã samba Uma mulher muito ligada Ao carnaval Tem a sua história Não é? Em parte dela Dedicada ao carnaval E o João Um casal Que não tem tempo ruim Sempre que os encontro Normalmente em ambiente samba De carnaval Nunca os vi Cabeça baixa Aborrecidos Cisudos Sempre com um sorrisão No rosto Sempre com um astral Maravilhoso Isso contagia todos Nem tenho tanta liberdade Com eles Mas antes Tarde do que nunca Fazer esse registro Sempre De extremo Bom gosto E os dois Sempre muito de bem com a vida Isso é muito legal Negleiros Na sua época É legal Foi realmente Complementando aqui Agora Nasceu uma netinha Muito bacana isso Negleiros Quando você jogou Jogou no Santos Saiu do Santos Você foi pro Grêmio Do Grêmio Voltou pro Santos E foi pro Curitiba Isso E conquistou títulos Em Curitiba Isso Nessa sua trajetória Qual foi o melhor Treinador pra você Ó O geralmente O jogador Eu comecei no Santos O treinador Era o O velho Ernesto Velho Ernesto Ernesto Marques Ah Que conquistou Colocou No cenário Aí um montão De jogadores Estavam começando O melhor Pra mim Eu peguei O seu Antônio Antônio Fernando Peguei o Lula Ou seja O Lula Me levou num jogo Ainda Um jogo Com aquele baita time Do Valvington E o Lula Me levou no jogo E aí o Antônio Fernandes Que era o O treinador Do Aspirantes E quando eu fui Pro Grêmio O treinador Do Grêmio Era Seu Otto Glória Quem conhece O Otto Glória O Otto Glória Foi fantástico Mas o melhor O melhor pra mim Que Quando chegava dentro Do campo Do campo Que nós chamamos De quadradinho O que é quadradinho Quadradinho é aquele Campinho Ele sentava naquele Banquinho Chamava assim Elba de Padua Lima Um time Fantástico E quando o treinador É bom O treinador É bom Ele coloca Onze jogadores Ótimo Mas durante a partida O Paulo Geralmente acontecem Várias coisas Várias coisas E aí que você vê Sérgio O grande treinador Ele começa Ele começa a mudar A equipe E acaba Ganhando Os três pontos Então o melhor treinador Então o melhor treinador Pra mim Se chama-se Elba de Padua Lima Legal Tá aí o Tim Sendo lembrado aqui Serginho Pra você Como treinador De futebol Quando você jogou Evidentemente Você também foi treinador Então você Com certeza Conhece bem O que é o treinador De futebol Simples Simples Muito simples Eu acho que eu tive Vários treinadores Excepcionais Inclusive o Tele Que me lançou No futebol Tem bastante Mas não vou Ficar citando Se não Carlos Castilho Saudoso Castilho É isso? Esse foi Nosso treinador Em 84 É E ele Pra mim Foi um dos melhores Foi o melhor Que eu já trabalhei Que coisa O Castilho Ficou com vocês Dois anos Mais ou menos? Dois anos Dois anos Dois anos Infelizmente Tá Tá morando no céu E um detalhe Importante Que eu me recordo É justamente Em 83 Você lembra 84 campeão Em 83 O Santos Foi vice-campeão Brasileiro Naquele jogo Lá no Maracanã E perdemos Pro Flamengo Eu falo isso E ganhou No Morumbi 2x1 Por que que o Santos Eu sei o que aconteceu Que eu trabalhei Fora E eu estava vendo O que aconteceu Dentro das quatro linhas No vestiário Por que que o Flamengo Marcou 3x0 No Santos E o Santos Venceu o primeiro jogo 2x1 No Morumbi Olha o simples No Morumbi Com 140 mil pessoas É O Aragão Tirou o Dema E tirou o Márcio Três jogadores Mais um jogador Não me lembro Tirou Porque se esses três jogadores O Lino Se estivesse Bem lembrado Se estivesse no Maracanã Dificilmente a gente perderia Correto Perdemos muitos gols No Morumbi E Os jogadores Que estrearam lá Que eu não vou Falar o nome Então eles deram A Sentiram Sentiram o peso O peso do Do Maracanã Com 200 mil pessoas Fabiano Cardoso Alguma situação Diferente por aí Para evitar O torcedor Evidentemente O sócio Muita gente Continua aqui na Atmas Na rua São Paulo 47 Se tiver algum torcedor Que quer fazer pergunta aqui Fica à vontade Fabiano Clésio quer falar um pouco Sobre o futebol Pode falar Clésio Vamos dar licença Boa noite a todos E que o Boteco E o Radar Tenham sucesso Obrigado E nós no Atma Família É isso que nós precisamos E que não tem mais em Santos De união das famílias É o que está faltando Obrigado E nós precisamos Esse foi o intuito Esse foi o intuito E agradeço Antônio Antônio Um abraço Eu quero perguntar Para vocês Se vocês viram Pagão jogar bola Obrigado Vio Adácio O Pagão O Negreiros O Negreiros Chegou a jogar com o Pagão Não Negreiros Acho que o Pagão parou O Serginho Não vi Você viu Não vi Não vi Não vi o Pagão jogar Não vi Não vi O Negreiros viu Negreiros Não Acho que o Negreiros jogou com ele Não Olha a cara dele Para mim de bravo Eu não joguei com o Pagão Eu não joguei com o Pagão Vi ele jogar uma partida Mas o Cotinho O Cotinho Foi um dos melhores Sem travantes Que nós tivemos E o Cotinho Falava muito do Pagão E eu fiz uma escalação aqui Os repórteres dizem O Negreiros Qual é o meu time do Santos? Aí eu falei Só para ter uma ideia Do Pagão Aí eu falei Duval Menga Pagão Pelé e Pepe Eu coloquei o Pagão No lugar do Cotinho Você vê Você falou no Pagão Para nós jogadores ali Que estamos o dia a dia Conversando Até o Cotinho também falava Que o Pagão Ele foi Tão jogador Como o Pelé Legal Tem um papo bacana Realmente Do torcedor Luciano Fatioli Eu gostaria que você pudesse Até acrescentar Justamente Como você convive em São Paulo Está na Rede Brasil De manhã Dez horas Dez da manhã Dez até uma da tarde Na Rede Brasil De televisão O nome do programa É Papo em Dia Com o Décio Pitinini E com a Gisele Alves Que é uma colega Que se juntou Ao nosso time A nossa equipe E à noite Estou na Top FM Hoje obviamente não Até porque tinha assumido Esse compromisso com você E nas noites De segunda a sexta Às sete da noite Na Top FM Com o César Sampaio Com o Zete E com o Eber Lima Um colega Que trabalhamos juntos Na Jovem Pan E fazemos um bate-bola Lá Todas as noites Na Top FM Pois é Em cima desse papo Que você leva Profissionalmente À tarde Na rádio Que é esporte O que você sente Dos companheiros Da rádio São Paulo Dos ouvintes Que ligam Para vocês De levar 50% dos jogos Para o Pacaempo Eu queria saber Polêmico 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 Boa pergunta Essa questão De se dividir As praças Não é Uma parte jogar aqui Outra parte jogar em São Paulo É extremamente polêmico A quem concorde A quem discorde A quem concorde Em parte Desde que tenha um critério Para que esses jogos Escolhidos Para que sejam jogados Em São Paulo Sejam realmente Escolhidos De maneira Criteriosa Metade Metade Por escolher É meio a meio por Vai metade para cá Metade para lá Não A grande pergunta A grande questão É essa Que tem um critério Para que os jogos Escolhidos para São Paulo Ser meio a meio É uma outra história Mas que aqueles Escolhidos para São Paulo Sejam cuidadosamente Escolhidos Ou escalados Para lá Essa é a grande dúvida Paulo Isso é Grande dúvida não É uma grande polêmica A grande divisão De opiniões É a grande polêmica Que envolve justamente É essa Porque O atual presidente Na campanha dele Quer levar 50% Do jogo em São Paulo E o pessoal Da bachada santista Quer Que fique aqui O estatuto Do Santos Não permite Você pode colocar 51% Em Santos 49% Em São Paulo Isso é que o estatuto Manda Por quê? Porque a praça oficial Do Santos É na rua Princesa Isabel Sem número Então Hoje é moda Quebrar estatuto Rasgar estatuto Sei lá Tanta coisa Que está acontecendo Aí Fala uma coisa Para você Sabe quem canta Se liga no papo Quem canta Amor sem fim Quem canta Paixão de presente Quem canta Ventos Para nós Ou quem canta A vida Traz um novo amor Sabe quem é? Sim O moço Que tem esse CD Como título Paixão de presente Paulinho Oliveira Daqui a pouquinho Ele vai terminar Aqui o Boteco do Radar E desde já Eu quero Agradecer O Serginho Chulapa Sérgio Bernardino Eu tenho Um carinho Imenso Vamos aqui Para as nossas Considerações finais Agradecendo Realmente A vossa presença Você tem uma história Você é um ídolo Você também é meu ídolo Quantos gols Eu vibrei Com você Marcando pelo Santos Então é verdade A gente fala isso O Serginho é ídolo Não é no Santos É um verdadeiro ídolo Você sabe disso Que você é um ídolo Você é respeitado De você passar na Vila No Morumbi No Paxon Jorge Inclusive na Palmeiras Você tem respeito Então Eu quero agradecer Que você continue Sendo esse cara Esse cara que tem história Mas acima de tudo Cara Cara humilde Cara decente Sabe Cara de caráter Eu gosto de você De graça Meu irmão Agradeço a todos Presente E a única coisa Que eu posso desejar Para todos vocês Essas terras Aqui também Eu aprendi a gostar Uma perseguição Que deu certo Valeu a pena Olha Olha Poxa Esse negócio Tá Tá Tando E uma honra Grande Paulo Deus te ilumine Porque você Tem essa essência Você sabe Então Como o cidadão Falou ali Tá precisando de coisa Diferente Tá tudo chato O futebol tá chato As televisões chatas Só que é diferente Pô O público Veio Para que Espalhar a parada Aí tu vai ver O que que é um boteco E eu vou dar Obrigado Tá bom Deus te ilumine E você Obrigado E a equipe toda Obrigado Tá Serginho Chulapa Uma figura maravilhosa Meu querido Valto Ferraz Negreiros Obrigado Negreiros Você vai retornar Mais vezes Para poder estar aqui Presente também Viu meu irmão Nós estamos juntos Maravilhoso Radar Esportivo Quinta-feira O mundo Tá juntos Gente Isso aqui Ô Sérgio Você falou a verdade Isso já Venceu Isso já venceu Eu quero dizer A vocês Quinta-feira Paulo Que nós vamos Portuários Na quinta-feira Será Portuários E nós contamos Com vocês Um abraço E felicidades A todos Obrigado Valter Negreiros É Lembrando que Cada semana O Boteco do Radar Estará Num clube Num clube Então começamos Na Atmas Com o Antônio Carlos Com toda a diretoria Vamos retornar A cada mês Aqui E na próxima semana Estaremos Nos Portuários Fatiore Meu irmão Quantas barcas Tivemos E quantas Você já conferiu E que você Possa retornar Mais vezes Também aqui No Boteco Viu Muito obrigado Paulo Muito obrigado Uma grande noite A todos E que na próxima Semana E nas próximas edições Possamos nos encontrar O que o senhor Falou ali anteriormente É um ambiente bem familiar Eu falo que só faz caquinha Na vida Para não falar um outro termo Quem quer Só trouxa Se enfiar nas roubadas Ou talvez por um descuido Por um equívoco Também Mas viver uma noite gostosa Como essa Entre amigos Entre pessoas do bem Corretas Isso é muito legal Isso é muito saudável Um grande abraço a todos Viva a vida E parabéns Eu peço a vocês Que nesse instante Por favor Deem uma Por gentileza Deem uma grande Salva de palmas A ele Como o Serginho falou Ele é um guerreiro Serginho Negreiros E o Paulo Alberto Nosso capitão Que são merecedores De todos os elogios De verdade Viu Muito obrigado Esse aplauso aqui Evidentemente Eu divido com todos Que vieram aqui E estão acreditando Nesse projeto Essa grande verdade E mais uma vez Agradeço a banda A Paulinha Oliveira E todos os integrantes Essa parceria começou E nós vamos Até o final Porque tem muita coisa boa Que vai rolar aí Vou ter certeza Obrigado Luciano Mais uma vez Negreiros O Exo está aqui Olha o Exo aí Neto do Negreiros Com o Serginho Chulapa Obrigado Fabiano Cardoso Obrigado Rogério Nosso Rogerinho Santista Que vai fazer outras coisas Durante os futuros Botecos do Radar Essa grande verdade O Rogerinho Junto com todo o pessoal O Pietro Também está fazendo Parte da produção E na próxima quinta-feira Estaremos ao vivo Nos Portuários Sempre O horário das 21h Até as 22h30 21h22h30 Pela fanpage do Radar E pelo Youtube do Radar E toda segunda TVcom Canal 11net Canal 8 da Vivo As 21h30 E também na quinta Que já apresentam E também para a Rádio Guarujá Está cheio de coisa aí Não há distância que nos separe Tradição é tradição Os bons tempos estão de volta E também para a Rádio Guarujá Com vocês A banda Paulino de Ferra E banda Alô, 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 nação Santista O Nadal está no ar Alô, alô, amigo do Esportista Nosso show vai começar Alô, 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 nação Santista O Nadal está no ar Alô, 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 amigo do Esportista Nosso show vai começar Onde que é? É na Baixada, o campeão Com a distância vai nos separar Perdição é tradição Vou acordar e encontrar Vou acordar e encontrar Os bons tempos estão de volta No Rádio Guarujá Com o brilho todo o litoral Sou Bandeirantes Togando de primeira pra você Togando de primeira pra você Sou Bandeirantes Togando de primeira pra você Alô, 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 alô Diga lá, meu capitão A paz do pé perdi Eu sempre exigi É peça do teu coração A paz do céu vai Me fala perto aqui E ela é meu capitão A paz do pé perdi É sempre exigida